Música E nós damos início a nossa novena pedindo a proteção da mãe aparecida para que aos pés da cruz, junto do filho, de mãos postas, possa interceder por nós, pela nossa vida. Iniciamos essa novena rezando. Reze junto comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloco, Senhor, a minha vida em Suas mãos e peço pela intercessão da mãe aparecida que atenda a minha prece. Amém. Senhora aparecida, a mãe do Redentor, Nós somos vossos filhos, guardai-nos com amor Eu gostaria de começar colocando as intenções desta nossa novena de maneira especial. Em primeiro lugar, a todos que fazem parte da família Campanha dos Devotos. Obrigado a você que reza junto conosco a novena de aparecida, que está neste momento nos acompanhando, que faz a sua colaboração generosa, de coração aberto, para que aconteça aqui a graça de Deus, a evangelização por meio dos meios de comunicação do Santuário Nacional da Evangelização. Obrigado a você. Colocamos a sua intenção aqui, aos pés da mãe aparecida. Quem reza conosco também a Eva Augusta Gomes, de Machadinho do Oeste, Rondônia. Reza por uma boa hora do parto de Evelyn Rodrigues e também pela saúde de toda a sua família. A Eva colocamos aqui e também o nome da Evelyn, que está grávida e vai ser mamãe. A Andréia dos Santos, de Capora, na Paraíba, reza e pede pela sua saúde de toda a sua família e agradece pela gestação de todas aquelas que estão gestantes da sua família de maneira especial. Colocamos aqui a Andréia, aos pés da mãe aparecida. Também a Regina Maria de Oliveira, de Cruzeiro, São Paulo, pertinho da gente aqui, reza pela cura da depressão de seu filho Matheus Henrique e também reza pela sua mãe, a Célia. Colocamos aqui, Regina, as suas intenções aos pés da mãe aparecida. Também o Benedito Alves de Oliveira, de Serra Negra, São Paulo, reza pela saúde de toda a sua família e agradece por tudo o que alcançou na sua vida. Colocamos aqui também, Benedito, e tantas outras intenções e pedidos que chegaram para a gente. E colocamos também o seu pedido e a sua intenção neste momento, aos pés da mãe aparecida, pedindo para que ela possa interceder sempre conosco. Ó mãe querida, mãe do Cristo Redentor, interceda e atenda as nossas súplicas. Amém. Que minha prece feita a Ti, se eleve como incenso, minhas mãos como a oferta nesse dia. Mãe aparecida, por todos os pedidos que colocamos a vossos pés, para que a Senhora possa levar até Seu Filho Jesus, por todas as pessoas que pedem pelo vício do cigarro, para que possam se libertar, rezamos de maneira especial hoje. E pedimos para que a Senhora, cada vez mais, esteja sempre presente dentro das nossas casas, abençoando todas as famílias e libertando de todos os vícios. Senhora aparecida, vinde em auxílio e nos livrai da tristeza, da falta de perdão, dos ciúmes, da raiva, da divisão familiar, da depressão, do medo, da culpa e de todo o mal. Por isso vos pedimos, por intercessão vossa, a Seu Cristo Jesus, rezando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos às promessas de Cristo. Amém. E ajudando na sua reflexão, meditando um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus, nós trazemos hoje o Salmo 103. E você que tem aí a sua Bíblia de Aparecida, reza junto conosco. O Senhor perdoa todas as culpas e te cura de toda a doença. Ele é que salva a tua vida da perdição e te coroa com bondade e misericórdia. Não nos trata conforme nossos pecados, nem nos castiga segundo as nossas culpas. O amor e a misericórdia de Deus é maior, nos alcance e nos abraça. E de maneira especial, com a ressurreição de Seu Filho, Jesus, vindo no meio de nós, como o homem, nos liberta e nos dá o caminho. E faz com que a misericórdia do Pai nos alcance cada vez mais. É por isso que temos que ter fé e acreditar que Deus sempre está conosco, nunca nos abandona, nos liberta de todo o mal. E apesar de passarmos pelas nossas dificuldades do dia a dia, Ele nunca nos abandona, porque caminha ao nosso lado, caminha junto conosco, hoje e sempre. Amém. Maria de Jesus Maria, Mãe querida A vós nos consagramos Por toda a nossa vida E bem próximo da Mãe Aparecida, queremos rezar, colocar a nossa intenção e pedir de maneira especial para que a Mãe Aparecida sempre esteja nos abençoando, nos protegendo e caminhando conosco. Rezando a Mãe Aparecida, nas horas mais difíceis, corro para os vossos braços e me sinto acolhido Os olhos nos meus olhos Vejo e ali vejo a paz de Deus Com meus irmãos e comigo mesmo É nessa hora que eu me sinto feliz Mãe Aparecida, eu agradeço todas as graças que já recebi em minha vida e continuo esperando e confiando em vosso perpétuo socorro de Mãe Senhora Aparecida, o Brasil vos ama, o Brasil em vós confia, o Brasil vos clama, salve Rainha e Padroeira. Amém. Maria, clamamos a vós Lá no céu, rogai a Deus por nós Lá no céu, rogai a Deus por nós Você que está rezando conosco neste momento, o programa Com a Mãe Aparecida, na novena de Aparecida, vamos pedir a benção da água. A água que nos lava, nos purifica e a água também que nos dá a vida nova. Pedindo a benção neste momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pai de infinito amor e bondade, que abençoais a vida de vossos filhos e filhas. Abençoai a vida de todos aqueles que vão usufruir desta água como sinal da vossa pertença entre os batizados. Abençoe esta água e abençoe a nossa vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você pode tomar esta água também. E hoje, quarta-feira, a benção da saúde, no Seu Deus conosco, a página 11. Você reza e acompanha conosco. Esta benção pedindo pela saúde. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor que curastes tantos enfermos, se for da vontade do Pai, restituí a saúde aos nossos irmãos que padecem. Senhor, tem de piedade de todos os nossos doentes. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, e de todos os vossos santos e santas, fazei descer sobre os vossos filhos e filhas enfermos, e sobre todos aqueles que estão necessitando de saúde, os sofredores, faça descer a vossa benção salvadora. Deus, Pai, vos conceda a benção. Deus, Filho, vos guarde e vos proteja. E Deus, Espírito Santo, conceda a paz e a saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo para abençoar também todos os medicamentos e os remédios a qual fazemos uso para o benefício da nossa saúde, abençoando os remédios que você traz aí também na sua casa, rezando conosco. É muito bom sempre poder rezar com você e agradecendo pela sua presença hoje e sempre aqui no programa Com a Mãe Aparecida, depois de ter rezado junto com a Senhora Aparecida para que ela conduza os nossos pedidos até seu Filho Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos proteja. Que Ele nos ilumine com a sua face e nos seja favorável. Que Ele nos mostre o seu rosto e nos traga a paz. Que Ele nos conceda a saúde do corpo e da alma. E por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nos abençoe hoje e sempre. Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.